Os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontos com essa virtude, porque não adianta jogar o cara pro lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição pra fechar os espaços pro adversário. Começa o jogo. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Se o cara já se chamar Hulk, você é obrigado a respeitar. Jogando o jogo, vai sair o chute! Agora o gol! Começaram voando, resta saber se vai dar pra manter o mesmo tempo. Desse jeito, não tinha como perder o gol, ficou fácil demais. Pabllo Felipe é um cara oportunista, sabia onde se colocar, sabia onde ir a bola, e a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse pra concluir a jogada. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Lançamento por entre a defesa. Recebe Hulk! Vai uma Gustavo Scarpa! Atlético Mineiro. Acionando bastante os laterais, tanto pra jogar lá na frente no ataque, como pra bloquear o avanço do aniversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular o jogo. Vem a batida! Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Abriu pela esquerda. Pabllo Felipe. Bola pra ele na lateral. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Preparou! Escarpa. Bola enfiada entre a marcação. Jogou! Acertou na trave. Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou na marcação e recuperou a bola. Vem o passe! Escarpa. Está terminado o primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o clipe mantuvo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. O Atlético Paranaense vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Paulinho. Escarpa. Recebeu a bola. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. A batida! Foi um bom chute. Passou bem perto. Acabou com a festa do ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou de carrinho para matar a jogada. Procurou alguém ali na frente. Fernandinho. Fernandinho! Para fora! Se entra um golaço. Como não entrou, pode conectar o cara. Paulinho. Recebeu o passe. Jogou na área. Christian. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Metida de bola ali para o companheiro. Guilherme Arana. A metida de bola! Pablo. Tentou o passe. A batida pro gol! Perdeu! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. A posição é boa. Procurou alguém ali na frente. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Foi muito bem a defesa agora. O cruzamento foi na medida e poderia levar a perigo. Está encerrado a batida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. Sim, 3 pontos. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho, tal. Mas o que importa é esse caso mesmo. São os 3 pontos. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí,里面. E aí, aí, da vez, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto